Alô, boa tarde. Queria falar com o Rui Costa. Ah, tá bom. Boa tarde, Rui Costa. Aqui é o morador e usuário da BA155, aqui de Mato de São João, que liga Itanag, Flávia do Forte, Mato de São João. Tá aqui, rapaz. Você teve 80% dos votos de Mato de São João e deixando a gente aqui desprezado, sem nada. Entendeu? A estrada horrível, péssima, sem condições nenhum de uso. Aqui mora morador, mora gente aqui. E faz o favor, passa aí para os deputados aí. Você tá do lado dos deputados aí? Tá? Bote no viva voz aí. O deputado que teve voto de Mato de São João. Cadê vocês, rapaz? Chegaram aqui e prometeu a gente aqui um bocado de coisa. Teve um bocado de voto aqui, vocês deputados. E não faz nada aqui pela estrada aqui, pela gente aqui, seus deputados. Rapaz, são um absurdo, são uma vergonha.